Olá, rapaziada. Meu nome é Vinícius Torres. Eu sou o bachatante do Carso Alves. Para quem me acompanha, eu venho de uma altura. A gente vai mostrar uma técnica de finalização partindo da guarda aberta. Normalmente, quando eu começo aqui, dominando os dois punhos, tá? O importante é eu pisar sempre do lado da perna do braço que eu quero pegar. Eu vou pisar na perna dele para ele não subir esse joelho. Se ele subir esse joelho aqui, atrapalha a minha posição. Então, eu dominando os dois punhos aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fugir o quadril para o lado do braço que eu quero pegar, fazendo uma finta. Para ele passar a guarda para o lado contrário aqui. Quando ele vai passar a guarda, eu chuto o braço de novo. Eu vou colocar esse meu joelho por cima do nobro dele aqui, puxando o braço para cima. Fazendo a manivela, tá? Rominei, as duas mangas pisei lá na perna dele lá. Para ele não levantar a perna. Fugiu o quadril já sabendo que ele vai na minha perna. Chuto. Quebra. Manivela. Entendeu? Um abraço. Vamos. Vamos. Vamos.